Quebra esse vaso, toca essa buzina Midianita nessa noite, nessa terra ele não fica Quebra esse vaso, acende essa tocha Midianita nesta noite, vai bater em retirada Pra ser Gideão na terra, tem que ser valente O lagar malhando o trigo, se cortando com a semente Os Midianita cercaram Israel Mas hoje, nesta noite, eles vão ver o Deus do céu Quebra esse vaso, toca essa buzina Midianita nessa noite, nessa terra ele não fica Quebra esse vaso, acende essa tocha Midianita nessa noite, vai bater em retirada Pelo Senhor, por Gideão Pelo Senhor, por Gideão Pelo Senhor, por Gideão Hoje é noite de vitória na sua vida, meu irmão Oh, glória! Oh, mãe, não chora Está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga Quem não acreditou vai ver sua vitória Oh, mãe, não chora Está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga Eu profetizo em nome do Senhor agora Enquanto você vai para o culto orar Não chora Eu sou José Já sofri demais Pra entregar de mão beijado o que é meu pra Satanás Vou chutar que ela se essa mulher de potifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Eu sou do manto do mistério Eu sou pentengostal E quando eu glorifico O diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias Eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico Vai descer e vai descer pra cima Eu sou do manto do mistério, eu sou pentengostal Quando eu glorifico o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré pré pré E quando eu glorifico o diabo sai de ré Eu sou do manto do mistério, eu sou pentengostal Quando eu glorifico o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré pré pré E quando eu glorifico o diabo sai de mim Eu tô com nojo dessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer nadar com nada Quer roubar a cena, quer ser o centro de tudo Mas a vida dele é um pé na igreja, um pé no mundo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é basul Tem cara de ovelha, mas é lobo disfarçado E lá no trabalho ele tá pulando a seca E no carnaval sai no cordão do bolo a preta Naquele grande dia meu irmão vai ter surpresa Ele é casado, mas não vai sentar na mesa Naquele grande dia vai ter surpresa Ele é levita, mas não vai sentar na mesa Olha, não vai, não vai sentar na mesa Eliseu está chegando o tempo Eu sinto Deus vai me buscar Me diz o que você precisa Quem sabe o Senhor fará Elias, eu não quero ouro Elias, eu não quero prata Dá um são que Deus te deu Eu quero poção dobrada Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Se você tiver ligado, tu receberá Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Se você tiver ligado, tu receberá Oh, 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 morena, eu sou sim Foi a labulta do dia a dia Do sol que me deixou assim Desde quando eu nasci O campo é o meu lugar Consumou fazendo som Eu estava lá porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Desde quando eu nasci O campo é o meu lugar Consumou fazendo som Eu estava lá porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Cabelo arrepiado, calça saruel Jeitinho afeminado, tu não vai entrar no céu Roda desmunhecando com toalhinha na mão Jeová não te fez sebe, ele te fez adão Pega o microfone meio afeminado Castigou no pescoço, ele diz que é missionário Jeová me revelou, é pomba, gira com o diabo Entra na posição, para não ficar ligado Pare de sofrer, tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Tu sabe muito bem que ela não é tua mulher Pare de sofrer, tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Eu quero chamar pra cantar comigo, meu amigo pastor Israel Santos Deixa comigo Giovanni A Bíblia nos conta a todo momento Solteiro cuide da obra e casado do casamento Mas tem gente achando que é Salomão Quer ter várias concubinas dentro da congregação Estamos vivendo um evangelho diferente Ele tem duas esposas e fala pra mim que é crente Eu vou falar nessa noite é forte Traz a esposa pra vigília e leva a amante pro chope Dizendo ser pastor, mas vive na carnalidade Deus vai revelar sua verdadeira identidade Pare de sofrer, tu tá sofrendo Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Quando Pedro estava em constante oração Deus enviou o anjo dentro daquela prisão O anjo disse a Pedro agora vamos acordar Que hoje eu vim aqui pra me tirar desse lugar Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé